Punga 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 O Seu anfó aleistir Punga 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 Aê, aê! Pega a visão, pega a visão Canal do Vidal Music E as novinhas vai Pinga de pinga de pinga de pinga de pinga de pinga de quatro Pinga de pinga de pinga de pinga de pinga de quatro Pinga de pinga de pinga de pinga de pinga de quatro Pinga de pinga de pinga de pinga de pinga de quatro E as novinhas vai Pinga de pinga de pinga de pinga de pinga de quatro